Eis que finalmente chegou a hora da gente falar de Resident Evil Death Island, mas sem spoilers, então se você não viu a nova animação de Resident Evil ainda, pode assistir tranquilo a esse vídeo que eu não vou dar spoilers, tá bom? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database, eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sem spoilers do que eu achei de Resident Evil Death Island, que é a nova animação da franquia, lembrando que essas animações elas são canônicas, ou seja, elas fazem parte do conjunto da história de Resident Evil, que é o famoso lore, né? Porque eu sou a Maria Lorinha, todo mundo sabe disso. Então Resident Evil Death Island e as demais animações, Degeneração, Condenação, Vendetta e Infinite Darkness são todas canônicas, inclusive agora o Death Island. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre as animações, então dá uma procuradinha aí nas playlists, tem Database Explica, tem bastante conteúdo onde eu falo sobre a canonicidade das animações, a ordem em que elas acontecem dentro da franquia, e também a gente tem a nossa linha do tempo lá no nosso site, que é o residentevildatabase.com, e lá tem uma tabela cronológica pra você saber exatamente quando acontecem, não só as animações, mas também os jogos, os momentos dos jogos ali, pra que você possa se situar e entender direitinho onde cada coisa acontece e quando. Antes da gente começar a nossa análise sem spoilers, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like, porque o like, gente, me ajuda pra que o algoritmo do YouTube pegue esse vídeo e recomende ele pra mais pessoas, assim o canal cresce, e assim a gente pode trazer muito mais conteúdo pra vocês, compartilha com aquele seu amigo que ou já assistiu, ou ainda não assistiu a animação, e também se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo, se não tiver o botãozinho no seu navegador, no seu aplicativo, tem também o link na descrição desse vídeo, e é R$2,99 por mês, gente, e ajuda pra que eu produza conteúdo não só aqui pro nosso canal, mas também pro nosso site, que é o residentevaldatabase.com, onde vocês vão encontrar a tabela cronológica que eu citei, então assim, eu acho que é um trabalho que vale seus R$2,99 por mês, você não acha? Resident Evil Death Island já estreou em vários países, começou estreando em países do Oriente Médio, depois ele já estava estreando em vários países asiáticos também, já teve estreia nos Estados Unidos, teve premiere lá, oficial, hoje que eu tô gravando, na verdade amanhã, amanhã que eu tô gravando, amanhã que eu não estarei gravando, porque eu tô gravando hoje no dia 24 de julho, mas amanhã, dia 25 de julho, e na verdade você vai estar vendo esse vídeo na quarta, no dia 26, então ontem foi o lançamento do DVD e do Blu-ray também, lá nos Estados Unidos, e já estreou no México, gente, em vários lugares, aqui não, tá? Aqui não, a gente vai falar mais pro final dessa análise sobre isso, né? Mas muita gente já assistiu, muita gente já teve acesso por meios oficiais e outros por meios não oficiais, e o Resident Evil Death Island, ele se chamaria Resident Evil Vendetta 2, porque ele é uma sequência direta do Vendetta, e a produção dele tá desde 2019, lembrando que o Vendetta saiu em 2017, e a gente então tinha a produção dele desde 2019, isso não saiu da minha cabeça, mas sim de entrevistas com os produtores, Então, começou a produção em 2019, pra ser lançado agora em 2023. Lembrando que nesse meio do caminho, a gente teve Resident Evil no escuro absoluto, que é a série de animação da Netflix, que não tem nada a ver com aquela outra série live action da Netflix, tá? Inclusive, Infinite Darkness também é uma série canônica. Quero começar falando sobre a parte gráfica. Particularmente falando, eu não acho que é a animação mais bonita, Eu acho que o Vendetta tinha, assim, um primor de animação absurdo, que eu particularmente acho que o Death Island, e até mesmo o Infinite Darkness, já não tinha alcançado, e o Death Island também não conseguiu alcançar. Sem falar no reaproveitamento dos modelos dos personagens. Por exemplo, o Leon tá a cara do Leon do Infinite Darkness. A Claire tá a cara da Claire do Infinite Darkness. A Jill tá a cara da Jill do Resident Evil 3 Remake. Tudo bem, o Chris e a Rebeca permaneceram com uma aparência mais próxima ali do Vendetta, mas a própria Rebeca, ela tá bem diferente. Eu acho que quem mais se aproxima da aparência que tinha na última animação foi o Chris, que ele tá bem parecido com o que ele era no Vendetta. De resto, eles mudaram muito o rosto, na verdade, né, do Vendetta pra cá, né, e eles, tipo, o Leon e a Claire estão a cara deles em suas versões do Infinite Darkness, que se passa em 2006. Só que a história agora do Death Island é 2015, e a Jill tá a cara da Jill de 1998. E lembrando que a gente já teve jogos com a Jill que se passavam bem depois disso. Então, eles só aproveitaram os modelos mesmo. Acho triste, eu gosto sempre de ver, de ter uma ideia de como os personagens ficariam no momento em que o negócio tá se passando, em que a história está se passando. Mas eles deram uma desculpinha bem esfarrapada de que, ai, nossa, a gente ficou com medo, sabe? Principalmente a Jill, né, que as pessoas não iriam reconhecer. Porque eles usaram, eles meteram essa, ó, essa frase. Eles tinham medo que os fãs não iriam reconhecer a Jill. Os fãs. Eles não falaram o público. Os fãs não iriam reconhecer a Jill. Aliás, o público, no geral, iria reconhecer a Jill. Especialmente, é só falar, ah, não sei o que, a Jill. Pronto, todo mundo já ia saber, porque a Jill e o Leon são os personagens mais populares da franquia. Então, mesmo que eles mudem um pouco a aparência, todo mundo sabe, no final, que eles são eles. Porque eles são a cara de Resident Evil. Então, eu acho que esse reaproveitamento foi bem porco. Fiquei feliz de ver a Jill de volta. Com certeza. Nossa senhora, gente, ela é minha personagem favorita da franquia inteira. Mas, eu queria ter visto uma Jill de 2015. Não com aquela história de que ela não envelhece e tudo. Na verdade, não é que ela não envelhece. Ela rejuvenesceu. É o curioso caso de Jill Button. Né? Só se for. Sobre trilha sonora. Bom, trilhas sonoras não costumam decepcionar em Resident Evil. Nem nos jogos, nem nas animações. Gente, até nos live actions. As trilhas sonoras são boas. Então, assim, não tem o que se falar sobre isso. Até a série da Netflix tem uma trilha sonora boa. Né? Então, gostei bastante. Gostei bastante das vozes dos personagens. Lembrando que quem está fazendo a voz de alguns dos personagens não são as mesmas pessoas dos jogos, tá? Então, por exemplo. O Leon do Resident Evil 4 Remake é o Nick Apostolires, certo? Pois bem. Dessa vez, eles trouxeram o Matthew Mercer que é o Leon lá do Resident Evil 6 e do Vendetta pra ser a voz do Leon na animação. Acredito eu que eles estão fazendo isso. Que eles fizeram isso. Porque, muito provavelmente, o Nick estava muito ocupado com o Resident Evil 4 Remake. E a gente, às vezes, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois projetos ao mesmo tempo. Então, creio eu que aconteceu isso. Até porque o Nick, ele também estava no Infinite Darkness. Então, por mais estranho que possa parecer, poxa, mas mudou ali, mudou aqui. O Nick, ele tá numa versão mais jovem do Leon. Enquanto que o Matthew Mercer, ele acabou fazendo versões mais velhas do Leon. Resident Evil 6. Vendetta e agora também no Death Island. Lembrando que o Death Island, ele se passa em 2015. Então, dois anos depois do Resident Evil 6. Outra voz que também permaneceu a do Vendetta e que não é a mesma nem do Resident Evil 7 e nem do Village é a voz do Chris, que quem faz é o Kevin Dorman. Lembrando que quem faz a voz dele no Village foi o Jeff Shine, que também foi o dublador do Carlos no Resident Evil 3 Remake. Sim, é uma bagunça. Pois é, a Capcom, ela adora reaproveitar dubladores, não é verdade? Já as outras personagens, Rebecca continuou com a mesma voz do Vendetta, que é a Erin Cahill. A Jill continua com a voz do Resident Evil 3 Remake, que é a Nicole Tompkins. E a Claire continua com a sua voz do 2 Remake e também do Infinite Darkness, que é a Stephanie Panicello... Panicello... Panicello? Panicello. 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 E já vai de escamba pra um lado absurdo, assim, de pirueta e cambalhota no ar e esse tipo de coisa. Mas continua seguindo o padrão das animações de Resident Evil, né? E lembrando que as animações, elas são feitas, claro, pra quem curte os jogos e também pra quem não curte os jogos. Pra quem, né? Resident Evil é uma marca, gente. É muito mais do que os jogos hoje em dia. Então, faz parte dessa identidade das animações e até dos live actions também ter esse momento, esses momentos de ação muito mirabolantes, né? Então, o próprio jogo também, os jogos também, o próprio Resident Evil 6 tem momentos assim. Resident Evil 4 tinha momentos assim. Agora, no 4 o remake deu uma melhoradinha, né? Deu uma, também um sossega leão, né? Um sossega leão. Então, tá, parei. Mas enfim, vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Não tem aqueles momentos ridículos de vergonha alheia do Chris e do Arias, por exemplo, no terraço lá no Vendetta, girando com as... um atirando no outro e girando, assim, com as armas. Graças a Deus a gente não tem isso. Não tem o Leon... quase não tem o Leon destruindo a cidade com uma moto, matando um monte de civis pra distraiter esses cachorros. É, assim, quase não tem, mas tem. Quase não tem, mas tem. E a duração também condiz com as demais animações de Resident Evil, inclusive o Infinite Darkness, né? Que, na verdade, é uma série de 4 episódios, que, na verdade, provavelmente era um filme dividido em 4 partes, não é verdade? Então, ela tem ali uma hora e meia e pode parecer bem corrido, né? Inclusive, a gente... pô, é que a gente quer ver mais, na verdade, né, gente? Mas nós, fãs, né? A gente quer ver mais na tela ali. Mas não fica cansativo e é aquilo. Deixa, assim, um gostinho de quero mais, da interação entre aqueles personagens. Então, é... poxa, por mim, podia ter sido uma nova temporada da série da Netflix, da animação da Netflix, com o dobro de episódios do Resident Evil e Infinite Darkness. Eu sei que é trabalhoso fazer uma animação e tudo, eu não tô entrando nesse quesito. A capa é rica. Ela é rica. E eles estavam em produção desde 2019. Então, de repente, fosse pra sair aí uma animação com as 4 horas de duração, a gente ia ficar bem feliz e podia lançar daqui a 2 anos, por exemplo. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho que é uma hora e meia, que, apesar de... às vezes pode parecer corrido. Eu não achei, assim, tão corrido, não achei tudo tão apertado. Eu acho que... Por exemplo, o Winifish Darkness é absurdamente corrido, né? Os teleportes ali entre os personagens é ridículo. Já no... nesse, no Death Island, eu acho que tá bem melhor essa parte, assim, sabe? Os momentos em que os personagens vão de um lugar pro outro, se deslocam, eu acho que... até porque eles também não saem muito ali daquela área ali, né? Já o... o Winifish Darkness se passa em 3 países, sabe? Que é Estados Unidos, Pernambuistão e China. E os caras viajam pelo mapa como se não fosse nada, sabe? Agora, no Death Island, felizmente, isso não acontece. Vamos falar um pouquinho do lore? Porque eu sou uma Maria Lorinha, e se você está aqui no meu canal, você sabe que vai ter lore. Ai, mas eu não gosto! Então, anjo, você não me conhece, amor? Eu sou a Maria Lorinha! A autêntica! A original! Recuso imitações! Gente, não adianta. Isso é um aspecto que eu gosto muito em Resident Evil, então... Vamos falar um pouquinho sobre o lore, claro. Não vamos falar de spoilers aqui, então podem ficar tranquilos, tá? Mas é claro que o grande destaque desse filme, dessa animação, é a união dos cinco grandes protagonistas da franquia. A gente vê pela primeira vez juntos. Chris, Jill, Leon, Claire e Rebecca. E isso é muito legal, gente. A interação, as interações entre eles é muito legal. Dá um quentinho no coração do fã que espera pra ver esse tipo de coisa há muito tempo. E foi numa animação, a gente preferia que fosse num jogo. Com certeza a gente preferiria, não é verdade? Mas eu acho que, eventualmente, a Jill vai aparecer em um jogo. Porque Death Island tem a principal função, entre aspas, de trazer a Jill de volta. É isso, gente. A Jill, ela realmente é a principal entre os protagonistas. É assim, a gente tem os demais, mas a Jill, ela é meio que... Ela tá um pouquinho à frente dos outros, assim, acima dos outros no protagonismo. E isso fica muito claro o tempo todo durante o filme. E principalmente em alguns momentos em que os personagens deixam claro. E deixam claro também que ela tá de volta. Então, eu aposto... Eu, assim, não vou apostar. Mas eu tenho 99,9% de certeza que a Jill vai estar no Resident Evil 9. E eu adoraria que ela estivesse no Resident Evil 9 com o Leon como seu parceiro. Já é um desejo que eu tenho há muito tempo. Porque a gente não tinha, até então, visto eles juntos. E, gente, a interação entre eles é muito boa. Inclusive, eu dei uma chipada. E a galera tá um pouco brava comigo. Mas é isso, né? Chris, Ada, Claire, né? Porque, na verdade, eu sou Cleon. Não sou... Não chipo o Ada e o Leon, mas já cansei. Eu sou Cleon. Ou, pelo menos, eu era. É que eles são muito lindos juntos, gente. Tá? Desculpa. Não me cancelem. Até porque, se vocês me cancelarem... Mas ainda que eu vou gostar desse chip, tá bom? Enfim, gente. Foi muito legal poder ver Jill e Leon trabalhando juntos. Eu acho que eles têm uma interação muito legal. Então, nossa, eles como parceiros no Resident Evil 9 daria super certo. Gostei muito de ver os irmãos Redfield trabalhando juntos também. Deu um quentinho no coração. Deu. Não vou mentir. Jill e Claire interagindo. Foi muito legal. Claire e Rebeca. As duas têm praticamente a mesma idade. E foi muito legal. E a gente assistiu ainda a animação lá na plataforma Kik. Kik.com.br Resident Evil Database, que é meio que a Twitch verde. E a gente assistiu por lá. E foi muito legal, assim. A gente interagindo ali. O chat assistindo junto. E comentando as coisas. E, nossa, foi muito legal, assim. E só tornou esse momento de poder ver essas interações entre os personagens ainda mais especial, sabe? Esses personagens que a gente gosta tanto. O momento foi ainda mais especial, graças à nossa interação também, né? A interação deles foi incrível. E a nossa interação assistindo. A animação também foi incrível. E como eu citei anteriormente, o Death Island, ele começa meio que do ponto onde parou o Vendetta. Porque no final do Vendetta, a gente vê que a Maria Gomes sobreviveu, ficou pistola com a morte do pai dela. E ela meio que ficou com aquela cara do tipo, vou voltar pra me vingar. E foi o que aconteceu. Maria Gomes voltou agora no Resident Evil Death Island pra se vingar. E, além dela, a gente tem o outro vilão também, né? Que é o Dylan. E ele aparece nos trailers, tá, gente? Isso não é spoiler o que eu tô falando aqui. E eu achei... Cara, eu achei as motivações dele bem mé, assim. Sério. Até a hora que ele começa a justificar, eu ficava... Mas, meu anjo, não. Sabe, não. Ai, porque ele tem os relatórios, os personagens. Então, não leu, né? Passou de duas linhas, você não leu, né, Dylan? Então, assim... Na nossa análise com spoilers, a gente vai falar muito mais. Mas eu achei uma motivação... Tipo, o cara tá a buglé. Ele tá a viruleibe das ideias. Ele não entendeu nada. Né? Então, eu achei muito fracas, assim, as motivações dele. E, claro, como todas as animações, Resident Evil Death Island é bem filler. Ou seja, não acrescenta tanto a trama central de Resident Evil. Ao geral de Resident Evil. Ele é um... Ele é um feijão com arroz. Um feijão com arroz bem temperadinho ali, bem gostosinho, tá? Mas ele não acrescenta, não dá tanta sustância, assim, sabe? Ele é uma bolacha, Maria. Você adora comer ali com um cafezinho. Né? Ele não tem muitas propriedades nutritivas pro seu corpo. Mas é gostoso. Né? É gostoso. Te faz lembrar da casa da sua avó. Não é? Então, é isso. O arroz com feijão foi a produção. Mas eu acho que o melhor exemplo pra Resident Evil Death Island seria isso, assim. Não é nutritivo. Não vai acrescentar nada no seu corpo. Assim como uma bolacha Maria. Mas é gostosinho. Principalmente com um cafezinho. E vai te trazer boas lembranças, né? Vai te trazer boas memórias. Vendo aqueles cinco personagens tão queridos juntos na mesma cena. E apesar das motivações fracas do vilão, eu acho que a trama diverte bastante. Gosto dos diálogos. Gostei muito dos diálogos entre os personagens. Então, por exemplo, eu acho o Vendetta bem fraco. Eu acho que esse é melhor que o Vendetta. Por exemplo. Isso, assim, indiscutivelmente melhor do que o Vendetta. E o lançamento aqui no Brasil, Moni? Bom, até o momento da gravação desse vídeo, não tive qualquer informação sobre data de lançamento oficial por aqui. Eu tentei contato com a Sony diversas vezes por semanas. Sei que outros veículos de Resident Evil, como o próprio Review, também tentaram. E sem sucesso, assim. Eles não falaram absolutamente nada, tá? Como eu disse pra vocês, o lançamento aconteceu em países do Oriente Médio. Aí depois, no dia 7 de julho, foi no cinema japonês. Aí agora, 25 de julho, em Blu-ray e DVD nos Estados Unidos. Já teve estreia no México. Lançamento confuso. Sabe? Muito. E aí, com isso, a gente acaba precisando voltar pro bom e velho torrent. Gente, a gente precisa assistir por meios não oficiais, pra gente poder ter acesso ao filme. Porque a gente não sabe quando vai chegar aqui. E a internet já tá lotada de spoiler, de vídeos, sabe? Então, sabe? Difícil. É complicado, assim. Não é como se o mercado brasileiro fosse pequeno pra Resident Evil, né? Mas, enfim. E a única animação, cara, na real, que eu, pelo menos, assisti por meios oficiais, foi Infinite Darkness. Que foi distribuída pela Netflix. Sabe? Eu acho que eles deveriam ter mantido também o lançamento na Netflix. Ah, quisesse fazer um lançamento no cinema do Japão? Beleza. Fizesse ali. Uma semana, uma semana depois, saísse na Netflix pra todo mundo assistir. Porque a gente não quer recorrer a meios não oficiais. Mas que escolha a gente tem? Esperar, sei lá, três, seis meses? A gente nem sabe. Nem se vai sair. Eu acho que vai, mas é aquilo. A gente não sabe quando, sabe? E eu vou seguir aguardando aí um retorno da Sony. Vou continuar tentando contato com eles, tá? E, claro, que eu aviso vocês. Se tiver qualquer atualização, então segue também o Resident Evil Database nas redes sociais, tá? Tem o link aqui na descrição do nosso linktree. ResidentEvil Database.com.br links. Que é o nosso linktree. Onde você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Bom, me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise. Bom, é assim, né, gente? Essa análise foi sem spoilers. Mas eu não tenho como evitar os spoilers nos comentários, tá? Então, assim... Eventualmente, se você quer fugir dos spoilers, não leia os comentários, tá? Particularmente falando, gente, assim... Não tem muito o que spoilear, tá? O filme, ele é bem previsível, assim... Como eu disse, ele é bem filler. Então, assim, não é um negócio, assim, que vai mudar a sua vida, tá? Não é como se fosse o Resident Evil 9, sabe? Então, eu dou essa dica. Se você realmente não quer spoiler, não leia os comentários. Mas se você não se importa, eu acho que também não tem tanto, assim... O que, sabe? Nossa, estragar a sua surpresa, tá? Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dos meus pontos aqui nessa análise. E lembrando que logo mais a gente vai ter a nossa análise com spoilers também. Eu atrasei um pouquinho. Por quê? Porque a gente tá fazendo bastante live ultimamente. E eu tô preparando vários roteirinhos aqui também pro canal. Vários conteúdinhos. Tem umas coisas acontecendo em off que eu ainda não posso contar. Projetinhos, tá bom? Então, a gente vai... A gente vai fazendo as coisas com o tempo. Devagarzinho, a gente chega lá. Então, aguardem que logo mais a gente vai ter a nossa análise com spoilers também do Resident Evil Death Island. E desculpem também não ter editado muito, gente, esse vídeo. Porque a ideia é lançar o mais rápido possível. E aí, se eu tivesse que editar, ia demandar muito tempo. Então, eu ia ter que, sei lá, tirar um dia de live, por exemplo. Ou da semana, alguma coisa assim. Algo que eu não quero, porque eu gosto muito de fazer as lives. Então, pra gente poder ter esse conteúdo, a gente, às vezes, tem que abrir mão de outras coisas, né? E também, eu sei que muitos de vocês escutam como se fosse um podcast. Então, espero que vocês não tenham se importado com a simplicidade desse vídeo. Mas, de qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E até a análise com spoilers de Resident Evil Death Island. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri